bom dia pessoal tudo bem com vocês o vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como temperar ferramentas no caso de chibanka para trabalhar nesse vício pesado você pode temperar ela de duas formas de várias formas mas vou ensinar duas formas hoje para vocês como temperar na água e no óleo assim ou na água no óleo você pode fazer esse peço mas para não ficar muito dura você tempera no óleo se quiser ficar fica mais duro um pouquinho na água ou então se a ferramenta já tiver um pouco fria você pode temperar ela só na água se ela tiver muito quente muito amarela você tempera só no óleo eu vou mostrar aqui vou fazer e vou mostrar a vocês é mostrar o processo também a gente batendo as ferramentas aqui na soja no martelete né depois eu vou fazer um vídeo mais na frente mostrando a vocês como como fazer né já tá com alguns meses que eu fiz ficou muito muito bom vale a pena fazer vou mostrar ele batendo aqui as ferramentas e as ferramentas estão ficando quietas aqui a gente vai vai mostrando o passo a passo para vocês entenderem melhor né bom ó ó ó ó ó Olha aí pessoal, esses aí já estão tudo batidos, foi tudo no processo só que eu bati, tem mais ou menos uma hora que eu comecei a fazer isso, para bater elas, você viu que com a ajuda do martelete fica tudo muito mais rápido, só falta três que estão ali no fogo, na verdade uma, porque as outras duas já estão esquentando, para mostrar a vocês como fazer a tempra na água e no óleo, do óleo pode sair na mesma hora que está no fogo, já da água você tem que esperar esfriar um pouquinho para você colocar no fogo, porque senão ela quebra, vou tirá-las ali e deixar ela posicionada aqui já para as posições certas, para vocês poderem ver direitinho daí, eu vou tirar ela do fogo e já vou mostrando a vocês, não precisa vocês esfriarem ela totalmente não, onde está essa parte escura aí, ela não está temperada, ela não está avermelhada, ela está crua, mas não precisa temperar isso tudo não, que ela não vai ficar mole só por causa dessa questão dela estar vermelha aqui em cima não, é um aço muito duro, mesmo você deixando assim ela fica firme, forte para trabalhar, se você temperar muito, muito pode quebrar, essa daqui, essa daqui ela está muito alta a temperatura, vamos ter que esperar ela esfriar um pouquinho, vocês vão vendo aí, ela está começando a envermelhar, quando ela estiver só vermelha é que a gente coloca, aqui tem essa ponta que está muito amarela, meu dedo está longe, é porque na câmera fica parecendo que eu estou encostando lá, ela está ficando no ponto de colocar na água, aí é o ponto de colocar na água, Então, ela está ficando na água, então, A atmosphere está ficando cerrada, Mesma coisa pessoal Tá vendo aí ó Aqui ela ainda tá avermelhada Mas não coloca ela toda dentro da água não Que ela quebra Aí tá no ponto certo Eu vou fazer o ar Vou usar o acabamento dela Depois a gente mostra aqui Viu Ó pessoal A diferença da tempra Feita no óleo Queimado Ela deixa sempre esse cascão aqui Sempre fica esse óleo Esse é o óleo junto com o fogo Aí vira essa folhinha aqui Aí fica assim Já essas outras aqui Eu só temperei uma Só temperei uma daquelas de tudinho No óleo O resto foi tudo na água Ó Você vê que ela fica Parece que não foi temperada Porque Ela fica limpa Que a água não tem Não deixa Não pega fogo Nem deixa resíduo né Olha a outra aqui ó A grússura da mola Deixa eu botar meu dedo Medinho aqui Pra vocês terem uma ideia Ó A grússura do meu dedo Medinho E aqui na frente Ficou Mais fina Se eu quisesse deixar ela Bem fininha Logo De cara Eu deixava também Mas é porque eu gosto De deixar Ela mais grossinha Aqui Pra eu só dar uma afiadazinha E pronto Vou afiar E a gente já Mostra como vai ficar O acabamento Depois de pronto né Vou fazer o acabamento E a gente já volta Mostrando E a gente já volta E a gente já volta Ó pessoal Essas duas Essa daqui E essa outra daqui Elas ficaram um pouquinho Mais duras do que ela Aí muito vai dizer A mola Não Essa mola daqui É a mesma daquela Que eu temperei No óleo E essa dali é outra Mas essas duas aqui Temperadas na água Ela ficou muito mais dura Esse era o vídeo Que eu queria Mostrar a vocês Por exemplo Vocês estão com um fogo Que não aquece muito Vocês podem colocar Ele na água Agora se o fogo Aquece demais Coloca no óleo Porque É mais rápido Para você fazer O processo Fica bem mais rápido De você fazer Esse processo aqui De tempra E você consegue Deixar a ferramenta Quando você pegar a prática Agora para quem não tem prática Eu recomendo Colocar no óleo Porque dificilmente No óleo Você vai conseguir Quebrar a ferramenta Agora na água Você tem que ter prática E ver Não pode ficar No local Com muita claridade Também não Tem que deixar ele No local mais escuro Para você conseguir Ver Quando a temperatura Está no ponto certo Aí você pode Colocar ela Ela Deixar só Quando ela estiver vermelha Não Não passa No ponto vermelha não Você pode deixar Ela ficar amarela Aí depois deixa Ela voltando Que ela ficar No ponto vermelha Avermelhadinha Aí você coloca Dentro da água Vai colocando Só a parte Que você quer Que fique temperada Vamos supor aqui Esse daqui Só tem tempero aqui Nessa partinha Curvada aqui para baixo Ela só tem tempero Duro A dureza maior É daqui Para baixo Era isso O vídeo que eu queria Fazer para vocês Hoje era isso Se vocês gostaram Fiquem com Deus Ative o sininho De notificação aí Se você for inscrito Do canal E se não for inscrito Se inscreva E ative o sininho também Para receber todos os vídeos Novos Do canal Fiquem todos com Deus Dê uma passadinha Nos canais parceiros E até o próximo vídeo Se Deus quiser E ative o sininho também Tive o sininho também